S.A.R.A.G.U. Vamos, deixa... Pode começar? Pode. Por que você tá querendo aparecer? Porque eu sou fábio, eu quero aparecer hoje. Mas eu faço a abertura do canal, você só grava. Hum, ele faz a abertura do canal. Deixa o dedo aí no canal dele. Zuma na deixada. Não, tá bom, papo sério. Sabe, rapaziada, tá começando mais um vídeo top aqui no canal do Brasil. Eu sou o Barba, esse aqui é o Dubzinho. E é isso, estamos aqui na Avenida Europa. É isso aí, Avenida Europa é assim, cara. Muito carro bonito, rebaixado, tonado, envelopado, diferenciado. Aqui tá o dono daquela Panameira. Risa, é monstro. Ali tá o novo ganhador do Jetta. Opa! O novo dono do Jetta. Opa! Vai ser feliz aí, embora daqui a pouco. Infelizmente o Jetta não faz parte mais da família. E rapaziada, ajuda a gente a chegar a 200 mil seguidores. Falta aí, acho que 35 mil, 33 mil. É só vocês seguirem aí a gente. Ativa o sininho pra você não perder nada. Porque todo dia a gente posta pelo menos um vídeo aqui da Avenida Europa com os carros desfilando, fechou? Tamo junto, deixa aquele likezinho. Quantos likes você quer nesse vídeo? Mil e um likes. Mil e um likes, mil e dois, porque eu também quero um. Só um pra mim e mil e um pra você. Mil e dois likes nesse vídeo, tamo junto e bora pros acereiros. Bora! Música 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 Não vou te levar, não vou te levar Não vou te levar O que eu vi, eu vi, eu vi O que eu vi Todo dono de jet é viado Agora não Não se fala não Parou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa é uma SUV. Rapaziada, chegou só uma SVJ aqui, numa cor que eu nunca tinha visto numa Lamborghini. Nada demais, super normal de se ver. Mostra lá, por favor, pros caras. Tchau. 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 Pega a foto. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tchau. 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 É o Pocapita Opa Opa Olha lá o Rodrigo tomando em quadro Olha lá Rapaziada, você viu que da hora, mano O policial veio até aqui Que ele já tinha falado com a gente uma vez Feio falar pra evitar da galera Falar com a galera pra galera não ficar causando aqui Pra não tumultuar Evitar aglomeração Desejou bom trabalho pra gente Deu uma risada com a gente É isso, mano É exatamente sobre isso que eu falo, velho É muito da hora A galera tirar essa ideia de que policial é malo Ou alguma coisa Como eu disse no outro vídeo também Na corporação existe o lado ruim Como existe qualquer profissão Mas essa era a prova de que Tem muito e a maioria com certeza É policial da hora pra caralho, velho De verdade Ele não sei se ele me assiste ou não Mas se me assiste Eu virei seu fã Pela postura que você teve de vir aqui Cumprimentar, trocar ideia Bater um papo Dar risada Avisar a gente Continuar o trabalho Firme e forte Agora Bora voltar pra fumar os carros Opa Valeu meu rei Bom serviço aí Valeu Opa 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 O nome dele é famoso Rapaziada Quem sabe o nome dele Comenta lá embaixo Ele é famoso Esqueci Opa Só grava Vira a câmera pra lá Opa 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 É mesmo ó, caralho vei, você é ogre em É mesmo ó, caralho vei, você é ogre em